Bom pessoal, tudo bem? Bom, eu tô com a minha paciente aqui e ela tava me falando que acabou... é recém-chegado em catalão acabou fazendo um procedimento aqui que acabou não dando muito certo não foi isso? Foi Você foi fazer? A unha A unha e... o dedinho dela não tá nada bem deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, o que que acontece? Já tem... quanto tempo que você fez? Nas duas semanas Então, e aí... agora não tá nada bem, né? O dedo tá latejando, tá incomodando bastante eu tava explicando pra ela dessa parte que é um procedimento muito delicado, né? e muito sério Por quê? Porque tá envolvendo carne exposta parte de infecção Olha a cor que tá o dedinho dela Não tá bem, não? Bom, e aí o que que a gente vai fazer? A gente vai corrigir agora já tava preparado, tá? E eu vou mostrar pra vocês É isso aí Ó, deixa eu te falar uma coisa É um processo muito delicado muito tranquilo, tá? Você pode ficar tranquila Você vai sentir que eu tô empurrando a unha, tá? Tá Eu vou fazer de tudo pra não chegar perto aqui dessa partezinha que tá lesionada aqui pra não te incomodar Tá Tá bom? Vamos lá Aliás, eu acho que eu vou até dar um piquezinho aqui pra você não sentir E a recomendação pra você poder procurar a gente foi boa? O que que a moça falou? Não, ela falou que... Eu vou perguntar pra ela quem foi que indicou pra ela Ah Foi porque ela também tem um bebezinho de seis meses Ela trouxe o bebê aqui Não E a pessoa deu o seu contato caso a unha do bebê encravasse Ah, entendi Né? Caso a unha do bebezinho encravasse a pessoa deu o contato dizendo que você é ótimo com criança papapá desentrava a unha de bebê não sei o que Eu gosto Aí a recomendação pra ela foi muito boa E pra mim vindo dela também foi boa E aí eu fui ver no Google você é cinco estrelas, né? Não sei É E é a primeira você coloca podologia catalão é o primeiro que aparece só o pé Entendi Mas eu achei que só mexia com o pé Não, não, não Bom, também E aí ela me passou o seu contato aí eu mandei foto pra menina pra sua secretária e pediu urgência Entendi Porque eu não tava aguentando mais Falei Ai, por favor É, não dá pra ficar assim não Aí ela disse que eu tinha que encaixar então Aí eu falei Ah, obrigada E o bebê ficou com quem? Com o meu marido Ah, que bom Ele trabalha é escala, né? Então não tem essa flexibilidade Ontem ele tava trabalhando aí eu não conseguia vir ontem Entendi Aí hoje ele tá em casa eu consegui vir É, e com o bebezinho de um ano não tem como, né? A gente não tem família aqui somos só eu e ele É igual a gente E aí a gente tem que se virar É Isso aconteceu com a gente também E minha secretária já foi só eu que tô fazendo plantão Todo dia Todo dia você faz plantão? Todo dia A demanda então é grande Muita gente passando mal Sim É normal Ontem saiu daqui nove horas eu te falei Ela não tinha falado pra você poder vir às Oito Então? Eu falei Como assim um podólogo que atende até oito da noite Será que eu mandei me entrar em lugar certo? Ai, ai, ai Essa foi boa Eu não conheço ainda a logística aqui Mas aqui a saúde é melhor segurança também essa questão de clínicas é muito melhor que Caldas Caldas, ela deixa a desejar nessa questão, né? Sei Ela é uma cidade voltada 100% pro turismo O turismo é muito forte, né? Quem mora lá é complicado Você vê que essa parte de diversão a parte de atração é muito grande, né? Nossa E você tem noção Esse feriado prolongado lotou a cidade Cheio, cheio, cheio Ai, que bom Ó, bem geladinho Tá vendo? Tá tudo bem? Tá Que bom Tá bom que você é bem tranquila Ah, se esse feriador que eu já aguentei você tem noção o que custa aguentar mais um pouquinho Mas tá Como é que tá? Tá super tranquilo Ah, ótimo Super tranquilo É que na realidade a vontade de ficar livre é muito grande isso também, né? Nossa, eu tô com a vontade de ficar livre disso que você tem noção Ah, imagina Eu tô preocupada Acho que não tem nenhuma infecção, não Eu penso que não, né? Isso tá me preocupando um pouco A parte de infecção vem junto com o problema sabe? É normal É igual, por exemplo tá vendo que o dedinho a coloração dele isso já é infecção Sim A parte de carne exposta também Eu digo uma mais grave sabe? Não fica mais grave porque a gente corta e a gente tem tecnologia pra isso Você entendeu? É Eu tô vendo a tecnologia Se deixar desanda Aí fica pior Cada dia que passa você não percebeu que o dedo ficou diferente? Sim Fica pior Por isso que eu tô te falando Como que você não sabe que você é cinco estrelas no mundo? No olho A vida não é só trabalho Viu? Sim Eu divirto também Imagina Ah, que bom Ixi, divirto até Aqui tem gente que trabalha demais Não, agora porque a demanda tá muito forte aqui nas minhas costas Mas o que aconteceu? 40% do movimento da clínica é tudo de pessoas que vem de fora sabia? Sério? Uhum Tem muita gente de Brasília Ixi, demais De Brasília? Sim É normal Muitas pessoas vêm Então E o Catalão tá no centro de tudo, né? Tem muito cliente que vem de Goiânia Olha, deixa eu te falar uma coisa Você vê que essa situação aqui é muito melindrosa requer muito muito cuidado mesmo E não é fácil não, não é brincadeira não Não É sério Não é É isso que eu tô vivendo isso Você me falou 5 anos E você vê que assim, deixa a gente muito debilitado, né? Deixa chateado debilitado Então você fica nervosa negócio que eu falei sistema nervoso E quem tá passando por isso aqui, ó Não é fácil, não? É engraçado o pé e a mão sabe? Isso que eu acho muito interessante Sim A gente não faz um e a gente não se cuida A gente não é julgado pelos outros Você faz acontece trem desse Você leva as suas coisas Ai meu Deus É por isso que é bom a gente procurar sempre segurança sabe? Pois é E a gente prioriza muito isso aqui Eu sempre priorizo segurança qualidade sabe? Uhum Às vezes eu pago mais caro pela qualidade porque eu já me estrepei muito com esse negócio de preço sabe? O barato sempre sai caro Sim, a gente sabe disso também Pronto O que? Já tirei Era isso que estava atrapalhando? Sim Dentro do dedinho Corpo estranho Tá vendo? Essa carninha que está aí você vai cortar ela? Não Essa carninha aqui é sua Ela seca Deixa ela quietinha aqui Diz que a gente vai fazer um curativo Só estou tirando o esmalte daqui de perto É Na verdade Pois é Eu nem tive coragem de mexer com isso Não Mas como que você vai passar acetona aqui me conta Não tem como Você vai se queimar todinha Pra que? Eu acho que o terreno não piorou porque eu estava passando álcool estava passando água oxigenada estava fazendo tipo uma aguinha quente com vinagre e sal Uhum Estava passando debacetir repare Eu acho que só por isso não piorou Sabia? Piorou mais do que já está Entendi Não se preocupe vai ficar tudo bem agora Você viu que é tranquilo? Uhum Seu dedinho estava latejando muito à noite? Está Não só à noite como durante o dia também Toda hora ele lateja o rosto Você é branquinho olha a cor que está seu dedinho Sendo corrigido melhor ou não? Não é o dedo? Uhum Pois é É corpo extraio Acho que eu demorei para vir sabe? Porque você pensou que ia melhorar né? É, eu achei que ia Achei que fosse um besterino que imaginei que um bifinho tirado de um salão ia virar isso Você não viu o dedo que eu te mostrei? Vi Então? Vi Você não imaginava que teria essa proporção Não imaginava A proporção é muito séria Fico chateada porque eu fico chateada pelo seguinte não é pelo dinheiro que eu estou gastando não Eu pago pelo serviço que você está fazendo para ser cuidadoso prestar ativo isso não tem preço Você sabe? É isso que me deixa chateada Mas isso acontece muito sabia? Porque foi só um bifinho que ela tirou Eu falei não bifinho tudo bem mas com o passar dos dias isso foi piorando a carne foi saindo eu falei não Alguma coisa está errada O negócio foi mais sério do que um bifinho aqui Aí eu mandei foto para ela antes do Instagram tem até a conversa aqui dela falando isso nunca me aconteceu aí eu falei assim para mim também o que aconteceu Pois é Ela falou assim Ah eu não estou mais no salão tal Aí eu falei para ela Aqui eu mandei mensagem para ela nem respondi o mensagem que ela me mandou Eu mandei uma foto do dedo para ela Mandei no Instagram dela Ela está vendo Falei olha a situação dessa unha Aí ela falou Saiu a pontinha Aí eu falei Aquela que você machucou o cantinho Saiu Ela nossa inflamou Falei Marquei podólogo para as duas unhas essa e do pé Aí ela falou Jesus Aí eu falei Não há o que eu faça que passe ou sare Aí ela De bacetinho você passou Aí eu falei Passei De bacetinho Copaim Bavinagre Sal Vaquete Repariu Etc Aí ela falou Assim Inflamou demais Nunca vi Assim não Desse jeito Eita E por aí ficou Aí ela falou Assim Nossa Perdão Não sei o que aconteceu Fiquei bem triste Aí eu falei Ficou no podólogo Acontece Tirar um bifinho Outro Mas virar Desse jeito Aí ela falou Assim Eu tirei Um pequenininho Desculpa Só falou isso Tirou um bifinho Pequenininho Desculpa Pronto E pronto Que isso Que tal você Com o dedinho Assim E tá Eu fui Com esse Trem Aqui do dedo É Agora a gente Vai cuidar de você Mas assim É muito sério E por isso que Normalmente A gente grava Esses procedimentos Justamente Para as pessoas Poderem ter Essa noção Você entendeu De cuidado Em relação A parte instrumental Então tem que tomar Muito cuidado Então Não é brincadeira Igual no seu caso O que você vê Você vê Com a mão Machucada E o pé também Não tá legal Não E no pé Ela chegou a lesionar Também Aí o dedo Então Mas ela chegou A machucada Também Sim Um bifinho Ali no caso Foi um bifinho Coitada Então justamente Sabe A gente grava Justamente para isso Para poder passar Informação Para as pessoas Ai eu acho Que tem que passar Viu Porque Isso que eu tô Vivendo É novo Para mim Eu nunca tive Uma situação Dessa De verdade Então E é muito ruim Né Nunca mesmo Meu marido Que eu digo Eu tô com ele Há 12 anos Nunca aconteceu isso Nunca aconteceu Foi essa Primeira vez Que me vê Desse jeito Pois é Agora a gente vai lá No pezinho dela Depois eu vou Mostrar pra vocês Ó Seguinte Faz assim com a mãozinha Tchau tchau Aí Muito bem Vamos lá Daqui a pouco A gente volta Bem tranquilo Você tava esperando Outra coisa? Eu tava esperando Que eu tô sentindo Eu nunca fiz podologia Não né Eu não tenho noção De como que é Aí depois a gente Vai cuidar do seu pé Você vai ver Deixa eu limpar um pouco Aqui E você viu O tanto que é rápido Sim Essa parte de De lesão Aqui é muito rápido É muito rápido Agora a sua mão vai passar por uma parte de recuperação Hoje é? Hoje é quinta-feira Então a gente vai se ver no sábado Pra gente poder tirar esse curativo Certo, ai que bom o barizão Trabalha essa mão Sim, a gente vê como é que tá Certo No caso a gente fecha novamente Mas vai só melhorando agora A parte sensibilidade também vai mudar Você vai ver Melhora bastante Então você nunca tinha visto seus dedinhos assim? Não, isso nunca me aconteceu antes Peraí É uma experiência nova De alguém, sabe? É o ruim que não é muito boa, né? Não, porque eu sofri de dor Eu vou te falar a verdade Toda hora eu oro bater nesse dedo Eu bati na cama Bati no pé na cama Toda hora Coisa Parece que... Parece que... E eu dou o bichinho Exato E as cavidades das suas unhas É bem fechadinha Qualquer coisa que tiver de errado aqui Vamos lá, acho que eu vou ter que abrir mais espaço aqui Você vai sentir que eu tô fazendo força, tá? Tá E aí E aí E aí E aí E aí E não te incomoda ficar olhando? Eu estou olhando o celular. Ah é? É, porque eu prefiro não olhar. Ah, muito bem. Eu prefiro não olhar, eu não fico ansiosa, nem cabido. É sim. Depois você vai poder ver no vídeo. É. Pronto, agora eu vou te ajudar. Tchau. 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 Olha a geladinha. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem? Eu já estou terminando. Você não tem noção do tanto que está fundo. Eu tenho noção porque ela puçou dessa unha do jeito que você não acredita. E ela falava que tem mais um pouquinho, tem mais um pouquinho, tem que tirar. E eu falava que está doído, que está doído. Sério? Eu não minto. E você nunca teve problema na unha? Não. Vou descobrir o que está noção. Ahh... É muita coisa, né? Estava te buscando Agora olha aqui E ó, vou te falar uma coisa Isso é porque a gente tem Tem técnica pra poder corrigir E se você observar Você não vê uma gotinha de sangue no seu dedo Porque eu não encosto na derme Agora imagina você encostar Como que fica? Você vê que não é brincadeira não, né? Não, eu vou te ser Passa o olho Vai melhorar agora Espera, né, que melhore Porque você tá assim Que eu tô vivendo, viu? Não merece isso Você falou pro teu esposo? Falei E tua mãe? Você falou pra ela? Não, minha mãe não mora aqui Não, mas você falou pra ela a situação O que que tava acontecendo ou não? Não, falei pra ela Você nem comentou Não, eu não falei pra ela Comentei com ninguém E depois você edita, né? Sim, a gente monta tudo Essa situação tem que mandar mesmo Pros seus pacientes Porque, gente, isso não é normal não Tem que fazer um salão de confiança Se você não fizer Você se lasca É ruim Eu me lasquei, viu? Eu vou te falar Bem, é verdade Pois é Pura bobeira Eu nunca imaginei Que fosse acontecer isso É, muito sério E o pior de tudo Que não é só isso O problema é o que causa Pois é Mas meu dedo da mão não tá doendo mais Que bom É a mesma coisa de gerar um espinho de dentro do dedo, sabia? É, né? Ixi, ele vai só melhorar agora Não Aí eu vou te dar umas luvas Ah, tá Você leva Mas, assim, tem que tomar muito cuidado Pra não poder molhar, tá? Toma cuidado Então Então Você vai ter que pedir o bem Pra poder te ajudar agora Sim, ele faz isso Ótimo Ele ajuda Ele ajuda demais Muito, muito Ai, que bom Amanhã ele tá trabalhando Amanhã não Ele vai só trabalhar agora segunda-feira Ah, que bom É Ele chegou hoje Vinte e quatro Vinte e quatro Sete e duas Aí essa folga dele Deu até um pouquinho maior Vai ser bom Porque ele sabe Eu vou poder vir Ótimo Eu vou deixar organizado E vou te explicar Como é que você vai fazer aqui Porque não pode molhar, tá? Tá Agora só Você viu Olha aí o tamanho do corpo estranho dentro do dedo Que riséio Não melhora não, não Vou até tirar um pouco Sim Ó Vamos lá Melhor parte, ó Faz assim, ó Tchau, tchau Aí Depois a gente vai mostrar Como é que tá o pezinho dela Pessoal É isso aí Grande abraço pra vocês, hein Aqui pra tomar luva foi tranquilo Colocou a luvinha pra poder proteger Sim, eu coloco a luva no pé, na mão Faço as coisas de luva Ah, o pé ainda tá bonito Nossa, nem acredito Que bom, né? Que bom, né? Depois que eu passei Bom demais Resultado positivo Olha, tá sequinho É? Sim Super bem O pé já tá até escamando E hoje tá com muita gente também Sim Sério? Sim, só o dia Vai ter as nove de novo? Hoje eu vou até oito e meia Caraca Tá muito longe não, né? Seu bolo profissional tem seus Ah, eu gosto, né? Tem seu peso, né? Tem seu peso Mas eu procuro assim, passar super bem Quando eu tô trabalhando, sabe? Uhum É É O pé já tá bem melhor mesmo Tá Tá A parte da mão dela também Tá bem sequinho Vamos tirar essa proteção aqui Essa aqui, ó É a parte da inflamação Que a gente vai limpar agora também, ó Isso aqui dá pra vocês poderem ter uma noção Do tanto que tava forte, né? Porque a carne esposa aqui tava na alta também Mas hoje eu vou Deixar tudo preparadinho aqui E a gente A gente vai fazer uma Uma correçãozinha Pelo menos a parte sensibilidade Ela falou que já melhorou bastante E é normal o dedo escamar assim Justamente por causa da inflamação, sabe? Que vai saindo aí e escama Ah Bom, às vezes Muitas coisas na gente No nosso corpo que escama É bom, viu? Não é ruim, não É, agora a gente vai preparar E eu vou fazer mais uma correção Daqui a pouco a gente volta Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um curativo Eu vou aplicar o azul de metileno E vamos ver como é que ela vai estar No próximo retorno, mas assim Estamos indo muito bem Pelo menos doer nada, né? Não Coisa boa Tô sentindo dor nenhuma Que bom Vai fazer curativo de novo? Vai Vai ganhar mais um curativo Você não gosta de curativo, não? Não Não, aqui pra tomar banho Tem que cuidar É difícil, né? Tem que cuidar do pé Ai, meu Deus Eu já tenho tanta coisa pra fazer Tá vendo? Agora vai ter que cuidar do pé Não é isso? Eu falo Mas eu acho que vai ser a última vez, não? Vou te deixar bem esperançosa agora Ai, eu tô achando também que vai ser Então O negócio tá bom ainda É, tá bem melhor É que os curativos também ajudam muito na parte de proteção, sabe? Sim Não, tá certo Ó, você vê que o nível de sensibilidade já Tá super bem, né? Tá E a gente tem que garantir isso, sabe? Uhum, sei Precisa Tá certo A gente já superou tanta coisa Esse aqui não é nada, não Não, é coisa O bom dos vídeos é isso Você vai ver a situação que tava seu dedo depois É, eu tô doida pra ver esse vídeo É Mostrar também pra algumas pessoas Você vai ver Isso que é brincadeira Hum Aqui eu só vou abrir mais espaço Vamos lá 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 Você vai ver que alívio Espera aí Isso Gente, olha que legal Quer ver? Aham Aham Hmm Está vendo? Ainda estava dentro do seu dedo? Sério? Uhum Eu vou até dar uma notícia boa para você Porque está bem sequinho, a gente vai só passar o azul de metilena Vou fazer uma proteção aqui na lateral, o corte ficou ótimo E eu já vou deixar seu dedo abertinho já, pelo menos vai dar para você poder fazer as coisas Já? Mas e essa carninha aí? Não, aqui está bem sequinho, aqui está seco, só precisava de fazer a correção Então a gente vai aplicar o azul de metilena, passar o laser E eu acho que você vai ficar bem já Esse negocinho vai cair? Ele vai secando Ah, vamos lá, vamos aplicar o azul de metilena E você vai ficar tranquila, pelo menos a parte da carne esposa que estava, a gente já conseguiu secar ela Hum, agora não tem mais perigo Não Certo Esse laser faz milagre Demais, você não tem noção E rápido Pelo estado que estava, né? Pelo estado que estava eu achei que o negócio... A pessoa quer demorar, né? Eu achei É que normalmente as lesões na mão e no pé é muito retardado a parte de cicatrização Então Esse dedo do jeito que estava Então Deus me livre, gente, estava a coisa mais feia do mundo Você tem que falar o que você estava passando, né? Estava doendo Estava doendo Eu não acreditava que eu saí daqui sem dor nenhuma Ah, isso é bom, né? Inacreditável Isso é muito bom, a gente fica muito feliz com isso, sabia? Tem uma satisfação profissional impressionante E você estava com medo, né? Você não sabia o que isso ia passar, né? Estava com medo, mas de verdade Esse aqui você pode deixar sair natural, tá? Não precisa preocupar Sai naturalmente? Sim Ó, a mãozinha dela está bem Já não tem parte nenhuma de carne exposta Então A gente vai conservar Agora eu vou fechar o pezinho dela Eu posso lavar a louça aqui? Sim, assim, você fica mais light, sabe? Fica mais tranquila Porque senão, às vezes, você pode bater e machucar a sua vida, né? Por enquanto, eu acho que você pode deixar as louças lá e pedir o seu esposo para poder lavar, né? Sim Então Não, hoje eu vou dar banho Não, eu tenho que dar banho É que hoje eu dou banho no bebê Não, pode dar banho no bebê Não precisa se preocupar, não Eu falo assim, só para você poder tomar mais um pouco de cuidado para não machucar o dedo, tá? Mas essa parte de lesão aí já vai ficar super 10 já Já vai ficar muito bom Pelo menos a gente deixar no dedo assim também A gente mantém uma boa oxigenação dele Aqui no pé precisa porque ainda tem uma partezinha que precisa de terminar de secar Hoje é segunda, na quarta-feira A gente já Já tira aqui do pé e E provavelmente eu vou mostrar a sua mão também Você deve estar show com a mãozinha Ó, dá um talzinho para o pessoal Aê, muito bem Mas Me pergunta É normal assim ficar assim? Sim É normal Não, mas vai ficar bonito, não se preocupe não É isso aí Ó pessoal, um grande abraço para vocês viu Tchau tchau Bom, vamos ver como é que está o dedinho dela Aparentemente está bonitinho Dor? Não, estou sentindo não Agora sim Secou? Sim Sequinho, bonitinho Nossa, que coisa boa né Sim Vai ficar sem curativo Só a parte de recuperação agora Aqui onde estava uma lesão maior ó Mas Vai ficar tudo bem Agora vou mostrar o dedo dela para vocês poderem ver como é que está Olha como é que está o dedinho dela Perfeito Dor? Sente alguma coisa? Não A parte de cicatrização também está maravilhosa Já não tem nada pegando O granuloma secou todinho Então agora é só sucesso É isso aí Ó, vamos Vamos fazer diferente Dá um tchauzinho com a mãozinha Faz tchau tchau Aí Depois eu vou pedir ela para poder mandar uma fotinha do dedinho dela Para a gente Poder acompanhar Mas assim Está super bem Está tranquilo Pelo menos essa parte aqui que Incomodava ela que estava subindo o granuloma Já não está mais Aqui ó Eu vou deixar secar mais um pouco Eu vou só passar um azul de metileno E a gente vai fazer uma proteção externa Então não vou tampar nada Vai ficar assim Até que enfim vai respirar esse dedo né Nossa esse Nossa e eu achando que era a mão o problema e o problema o pé É É, está vendo Você vê né É assim mesmo O que foi filho Por que você está estranhando Hum Olha lá o gatinho O mais importante é saber que você está bem Que teve uma boa recuperação Nossa nem me falo Eu estava ansiosa esperando esse dia Pelo menos você não vai carregar nenhum trauma De ter vindo no rodólogo e tal Pelo menos vai ficar uma coisa muito boa Melhor coisa que eu fiz né Sim sim Meu Deus que sufoco que eu passei E ela gostou tanto que quer trazer até o bebê dela gente Coisa boa Mas eu quero mesmo trazer o cabinho pro pé dele Ótimo Mas ele agora está numa fase que não vai deixar Eu tenho que esperar mais um pouquinho Sim sim Depois você traz ele Por que filho? Ó então vai ficar só essa partezinha aqui Eu quero que você deixe sair naturalmente tá Tá Melhor parte Dá um tchauzinho pro pessoal Bye Hehehe Só que vai ficar mais trading Só que vai passar Vemρά Mas vai começar Vamos lá Queveu Queveu Somente Ouveu Seja